Vai dar essa bolinha Hoje tu tá fudida Lembra que eu tava na sola Nem me dava bola Agora tá querendo colar Será porque eu tô de XJ Vem várias encosta E na garupa quer montar Vai Maria Gasolinei Hoje não vai na moto Vai gastar a solinha Vai Maria Gasolinei Hoje não vai na moto Hoje tu tá fudida Vai Maria Gasolinei Hoje não vai na moto Vai gastar a solinha Vai Maria Gasolinei Hoje não vai na moto Hoje tu tá fudida É o Gui da Norte, tá? Lembra que eu tava na sola Nem me dava bola Nem me dava bola E agora tá querendo colar Será porque eu tô de XJ Vem várias encosta Pra garupa quer montar Vai Maria Gasolinei Hoje não vai na moto Vai gastar a solinha Vai Maria Gasolinei Hoje não vai na moto Hoje não vai na moto Hoje tu tá fudida Vai Maria Gasolinei Hoje não vai na moto Vai gastar a solinha Vai Maria Gasolinei Hoje não vai na moto Hoje tu tá fudida É o Gui da Norte, tá? Tá estralando meus beckos nas vieras É o funk da quebrada Barulhando a favela E aí